Bruno, eu adoro gente que me faz rir. Adoro fazer as pessoas rirem também, mas gente que me faz rir me deixa muito, muito leve. É, esse tipo de gente que conta histórias maravilhosas e até meio loucas sobre as coisas que já viveram. Eu também quero ser dessas pessoas, cheias de histórias pra contar.